Ok pessoal, estou com mais um produto para apresentar para vocês aqui, dessa vez o Redmi 8 É um aparelho acessível da Xiaomi que está abaixo do Redmi Note 8 e acima do Redmi 8A Então ele está custando cerca de R$ 700, R$ 750 aproximadamente na versão de 32 GB Inclusive a versão que eu tenho em mãos aqui A gente vai falar um pouco mais sobre esse aparelho, saber sobre as suas características E também das minhas primeiras impressões Confere mais detalhes aí, vamos nessa E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone Estou aqui com o Redmi 8, como vocês podem ver Ele tem essas opções de cores aí, o vermelho, o azul e o preto que parece mais um suzento Inclusive a versão que eu tenho em mãos aqui Pessoal, não vai ser um unboxing tradicional, porque eu já tirei ele da caixa e já fiz as primeiras configurações Para adiantar algumas informações com relação a esse aparelho Ele vem com essa capinha fumê pessoal É aquela capinha que não encarga com o tempo Eu não sei porque a Xiaomi não faz isso na maioria dos aparelhos Tem alguns aparelhos que vem com capinha transparente que encarga com o tempo No meu caso, o Redmi Note 8 Ele vem com a capinha que encarga pra caramba Mas eu finalmente consegui uma capa muito top para o meu aparelho E ele está super elegante agora Mas não é o caso, o vídeo não é sobre o Redmi Note 8 É sobre o Redmi 8 E assim, mesmo sendo um aparelho preto ou cinzento Olha só o design como é elegante desse aparelho Vocês não concordam comigo que esse é um ótimo aparelho Com uma ótima construção Porque mesmo sendo um aparelho de entrada ou intermediário Que está custando menos que o Redmi Note 8 Ele ainda assim tem uma característica de design muito atraente Como vocês podem ver, é um aparelho muito elegante Inclusive essa construção dele parece muito de vidro Mas não é de vidro, pessoal Mas simula muito vidro Vocês estão vendo que brilha bastante como se fosse um vidro Por que não é de vidro? Porque ele não tem a divisão aqui da parte traseira com a parte lateral Porque vocês sabem que um aparelho de vidro Ele não pode ter a lateral de vidro Tem que ser de metal ou plástico Então eu creio que é um plástico meio que metalizado Alguma coisa assim, sabe? Que dá a aparência de aparelho com construção em vidro Mas é um aparelho muito interessante Que ele tem aqui a entrada USB-C É naquelas entradas micro USB antigas Que você tem que plugar o cabo com o lado certinho Porque senão dá treta Você pode plugar o cabo tanto de um lado quanto do outro Ele tem um alto-falante na parte inferior Tem a entrada para fone de ouvido também A entrada P2 O microfonezinho aqui na parte inferior E outro microfone para redução de ruídos Na parte superior E também a conexão infravermelho Na parte traseira, configuração de câmera dupla Não é uma configuração grande angular É uma câmera normal com sensor Para ajudar nas capturas do modo retrato Ainda tem um sensorzinho de biometria aqui O que é muito interessante Além da biometria Você também pode fazer o desbloqueio do aparelho Através da sua face Mas eu acho muito mais prático Você desbloquear com o dedo, né? Com as suas digitais E esse nome Redmi aqui na parte traseira do aparelho Ficou muito atraente Como vocês podem ver aí, pessoal O aparelho é realmente muito elegante Muito interessante E ainda ele vem com essa capinha fumê Como eu já mostrei no início do vídeo Que deixa o aparelho bem seguro E é uma capinha que não encarga com o tempo Mas eu creio que você provavelmente vai querer comprar Uma capinha como essa aqui Que eu estou mostrando Ou deixa eu mostrar outro aparelho também Que é uma capinha mais bonita que a outra Essa aqui é a capinha que eu comprei Para o meu Mi 9 Lite Muito elegante Realmente parece a capinha oficial da Xiaomi Na verdade é a capinha oficial Se não for, mano Faz a menor diferença Só sei que eu paguei 20 conto nela E ela é muito bonita E ainda tem um veludinho aqui na parte inferior Isso aqui tudo é um veludinho Assim como aquelas capas super caras dos iPhones Mas enfim Vocês têm essas opções Agora falando sobre o aparelho Agora que eu já fiz as primeiras configurações do aparelho Deixa eu mostrar rapidamente o que é que vem aqui na caixa Vai ser muito rápido Porque vocês sabem que a Xiaomi não costuma colocar nenhuma novidade Na caixa desses aparelhos Não vem fone de ouvido Mas o adaptador de energia desse aparelho Inclusive é de 10 watts, pessoal Não é uma carga rápida Embora o aparelho suporte a carga rápida de até 18 watts Mas o que a Xiaomi inclui na caixa não é de 18 watts É de 10 watts Mas tem um carregamento aí Total de que Cerca de 1 hora e meia a 2 horas Já que ele tem uma bateria com capacidade de 5000 mAh Que é outro grande foco desse dispositivo E aqui o cabo branquinho, né? Que vai encardir também se você não cuidar bem dele Ele vem com os guias e manuais De instruções aqui dentro Junto com a capinha que eu já removi E a chavinha pra remover o slot SIM Beleza? Agora eu vou guardar tudo pra gente falar só sobre o smartphone Bom, agora pouco eu falei de uma das maiores características Um dos principais destaques desse aparelho Que é a capacidade de bateria de 5000 mAh Você vai poder utilizar esse smartphone aqui por dois longos dias Isso porque outra característica desse smartphone Que faz ele economizar muita bateria É a tela de resolução HD+, não Full HD+, Então isso tende a economizar ao máximo a bateria desse smartphone Claro que eu vou precisar de um tempo pra, sei lá, experimentar o aparelho Pra falar mais sobre a bateria desse aparelho Mas eu posso dizer pra você que em teoria Que ele promete duração por pelo menos dois dias seguidos Com essa resolução aí vai durar tranquilamente Agora, com relação ao processador Pessoal, como eu falei, ele é um aparelho de entrada Então ele vem com o processador Boalco Snapdragon da linha 400 Ou seja, 439 É um processador octa-core Com frequência máxima de 2 GHz Então não é um processador tão ruim assim Porque eu creio que seria ainda pior Se esse aparelho viesse com o processador MediaTek a nível de entrada ou intermediário Porque vocês sabem, né? Que os MediaTek não são bem vistos Pela galera da tecnologia Ele tem a configuração dupla de câmera Como eu falei Uma de 12 megapixels E a outra de 2 megapixels E essa segunda câmera É que é pra ajudar nas capturas do modo retrato Como eu falei Agora, deixa eu mostrar logo aqui Falando da câmera desse aparelho Porque como tem grande destaque nessa câmera Deixa eu mostrar pra vocês agora Algumas capturas que eu fiz aqui rapidamente Com a câmera frontal E com a câmera traseira desse smartphone Não é um aparelho que você Nossa, mano, que foto top demais Esse aparelho aqui Vai ser difícil alguém elogiar a foto Que você capturou Porque ela não tem um nível de detalhe Assim, sabe? Bem elevado Como o Redmi Note 8 Mi 9 Lite, por exemplo Mas ainda assim É um aparelho que promete Cumprir o seu papel Você vai conseguir capturar fotos Que ela vai ter um bom foco ali Por exemplo Você quer capturar foto De um documento Pra, sei lá Lembrar de visualizar Aquelas informações depois Ela vai conseguir capturar Tranquilamente Aquelas imagens Que estão sendo exibidas ali Na escrita Ou coisa do tipo Então Essa é uma das fotos Que eu tô passando aí agora Que eu tirei agora E eu consegui até ver aqui Alguns detalhes do meu cabelo Inclusive Se você dá um zoom aqui Olha só Outra foto Na frontal também Um detalhe a se destacar É que as fotos Só ficam boas Realmente Quando você captura Com, sei lá Com ter boa iluminação Se você inventar De tirar fotos com esse aparelho Durante a noite Vai ser uma tragédia Então nem recomendo Vocês tentarem fazer isso Esse aparelho Provavelmente não pega O Gcam também Então Já tem essa questão toda aí Então São algumas fotos aqui Algumas demonstrações Que eu capturei Só pra mostrar a vocês Então O aparelho não é de todo ruim Assim Embora ele seja um aparelho A nível de entrada Agora eu vou fazer um teste rápido Aqui com a câmera frontal E com a câmera principal Só pra vocês terem uma ideia Sobre a captação de áudio Estabilidade de imagem Definição de imagem Vai ser uma coisa bem rápida Só pra vocês Verem o que é que se espera De um aparelho como esse Bom pessoal Então essa é a captura de vídeo Através do Redmi 8 Essa é a captura de áudio também Jeremias vai lembrar aí O editor vai lembrar De colocar o áudio do smartphone E não usar o microfone Aqui da lapela da câmera É claro Então é só um teste rápido aqui É um aparelho que não é ruim Realmente pelo que ele custa Cerca de R$ 700 a R$ 750 Agora eu vou virar Pra câmera traseira Começando a gravar aqui Agora através da câmera traseira Do smartphone Essa é a captura de vídeo Captura de áudio Através do Redmi Note 8 Note 8 o que mano? 8 apenas Redmi 8 E é isso aí Bom pessoal Como são as minhas primeiras impressões Eu nem vi o resultado Dessas imagens aí Que eu acabei de capturar Esses vídeos aí Vocês que vão julgar nos comentários Se vocês acharam boa Pra o que o aparelho entrega Pra o que o aparelho vale Custa no mercado Então são as minhas primeiras impressões Com relação ao aparelho Pelo fato dele vir com a MIUI Já dispensa comentários Porque muita gente elogia a MIUI Inclusive ele já vem com a MIUI 10 Tá previsto pra receber a MIUI 11 Ou pelo menos a MIUI 12 também Porque vocês sabem que a Xiaomi Não costuma deixar seus aparelhos pra trás Mesmo sendo de entrada Pelo fato do aparelho vir com o processador Snapdragon É muito provável que ele receba as próximas atualizações da MIUI As novas atualizações da MIUI Como ele tá na MIUI 10 Ele vai receber a MIUI 11 E também provavelmente vai receber a MIUI 12 Ou pelo menos a MIUI 11 Baseada no Android 11 por exemplo Então por aí vocês tem uma ideia Do que esperar desse smartphone Embora as pessoas que queiram comprar um smartphone como esse Não são pessoas exigentes Outro grande detalhe pessoal Que eu vou... Esses aparelhos aqui Inclusive o Redmi 7A que ainda é inferior a esse aqui Ele rodou tranquilamente Call of Duty Então esse aqui não vai ter treta pessoal Vai conseguir rodar jogos Em algumas situações que você queira rodar alguns jogos Pra passar tempo Não vai ter nenhum problema Até mesmo Call of Duty Você vai conseguir rodar tranquilamente Embora você não conseguia definir nos gráficos máximo Obviamente Mas você vai conseguir se divertir Porque o jogo vai rodar Sem lags, sem lentidões E sem travamentos Porque esse processador Mesmo sendo da série 400 Ou seja, o 430 Ele consegue ter um bom desempenho Com relação aos jogos Claro que quando você estiver rodando o jogo Por exemplo É melhor que você feche a maioria dos aplicativos Que estão rodando em segundo plano Pra, sei lá Liberar um pouco de memória RAM Porque como esse aqui tem 3G memória RAM Não sei se você vai comprar a versão De 3G memória RAM Ou 4G memória RAM Então Se você for comprar a versão de 3G memória RAM É melhor que você sempre esteja Fechando os aplicativos que estejam rodando Em segundo plano Você tem um melhor desempenho em alguns aplicativos Que você esteja utilizando naquele momento Bom pessoal Então esses são os meus primeiros comentários As minhas primeiras impressões com relação ao Redmi 8 Se vocês não são inscritos aqui desse canal Já convido a vocês a se inscreverem Deixem um like também pra fortalecer Pra que o YouTube possa recomendar esse vídeo Pra outras pessoas visualizarem E é isso Os links de compra desse aparelho Estão na descrição do vídeo Caso vocês queiram Vocês também podem me seguir no Instagram Pra tirar dúvidas Sei lá, vai fechar uma compra? Quer tirar uma dúvida rápida? Manda mensagem lá no Instagram No meu direct Eu demoro um pouco de responder Mas respondo Então só pra vocês já ficarem cientes Ok, um abraço E até a próxima